Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de leis de Newton. Eu vou fazer agora o seguinte exercício. Um bloco de massa 5 kg está parado sobre um plano inclinado com ângulo de 30 graus com o horizontal, preso a uma mola de constante elástica 100 Nm, como mostra a figura. O atrito entre o bloco e o plano é considerado desprezível. Determine a deformação em metro, sofrido pela mola na situação representada. Bom, a ideia da questão é o seguinte. Quando a mola está sozinha aqui, ela tem um determinado comprimento, que eu vou chamar de x₀. Quando eu coloco o bloco preso a ela, ela passa a ter um comprimento x. Ou seja, ela distendeu um Δx. É isso que o problema quer saber. Ela quer a deformação dessa mola. Então, o que a gente pode pensar? Que quando eu tenho um bloco no plano inclinado, a gente sabe que as forças naturais que atuam sobre ele seria o seu peso, que é sempre apontado para o centro da Terra, e a reação normal, que é a reação do plano sobre o bloco. Quando a gente faz a projeção do peso para o eixo x e o eixo y, a gente vê que eu vou ter o meu Px aqui, e aqui eu vou ter o meu Px. Como essa mola vai se distender um pedaço, só devido à posição, quando a gente coloca o bloco aqui, eu posso dizer o seguinte, que o meu Px vai ser igual à força da mola, que é a força elástica. Bom, a gente tem que lembrar também outra coisa, que todas as vezes que eu tenho um plano inclinado, o eixo do x vira o eixo do seno, e o eixo do y vira o eixo do cosseno. Então, eu posso dizer que o meu Px vai ser igual a P seno do ângulo, e o meu Py vai ser igual a P cosseno do ângulo. Sem fazer demonstração. Aí, a gente pode substituir aqui o seguinte, Px valendo P seno do ângulo. E a minha força elástica, a gente sabe que força elástica é KΔx. A gente tem que lembrar também que peso é igual à massa vezes a gravidade. Então, no lugar do peso, eu posso colocar mg seno de 30 é igual a KΔx. A massa, o problema deu. Disse que é 5. A gravidade, ele falou aqui que é para a gente usar como 10. E seno de 30 é 1 meio. E o K, ele mandou usar como 100. Então, 5 vezes 10, 50. 50 divididos por 2, 25. Isso é igual a 100 Δx. Então, Δx vai ser 25 divididos por 100. Isso vai me dar 0,25 metros. 0,25 metros vai estar na letra A a resposta. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.